E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Rome 2 aqui com o Roma no Handball The Gates E da última vez vocês se lembram aqui que eu fiz um grande avanço na campanha Me aliei aos Etruscos, com eles ganhei muitos territórios aqui E acabei conquistando duas regiões que eu precisava, né? Acabaram passando pra mim, que é a Galha Cisalpina e a Galha Transalpina através da Aliança E também da conquista que eu fiz aqui da cidade de Tolosa E agora eu tenho que focar nessa conquista da Hispania aqui embaixo, dessas regiões Da Hispania Ulterior, se eu não me engano, é o que eu preciso, deixa eu dar uma olhada Essa mesmo, que fica aqui embaixo com o Cartago É, realmente, eu vejo se eu consigo uns territórios na Iberia também, por que não? Enquanto eu uso aqui desse lado Deixa eu só dar uma olhada aqui nas coisas Aqui tá tudo certo Lembra que eu estou aqui em algumas facções também Eu acho que já dá pra eu começar a recrutar em Roma Porque eu preciso mandar exércitos pra enfrentar Cartago em solo africano, né? Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer isso É bom que eu já tenha eles em mão aqui Deixa eu ver o que eu vou fazer então Vamos recrutar mais alguns príncipes aqui E alguns equitas Eu acho que tá bom É, tá bom por enquanto Qualquer coisa eu recruto mais uma peça de artilharia Uma catapulta depois, mais tarde Quem sabe? Catapultas são bem eficientes pra derrubar muralhas Né? Aqui por enquanto tá tudo certo Tô deixando uma espinha aqui plantada em Cartago vendo tudo Vamos ver se a gente consegue Sei lá, sabotar Fazer alguma coisa Sabotar os campos, as plantações Ou então a ordem pública deles Só pra dar um jeito Não deixar a espinha parada, né? Dá algum trabalho pra eu fazer E olha, consegui Sabotei aqui em Cartago Legal E eu vou pegar aqui esse carinha O Medur Né? Ah, peraí, peraí Esqueci de fazer uma coisa muito importante Esqueci de salvar o backup da campanha Vamos salvar isso agora Aí, beleza E... Deixa eu vir aqui Assalto Garrison Sei lá Porque esse cara nem era pra tá aqui, né? Mas vamos Vamos tentar Só pra Fazer alguma coisa, né? Eu acho que ele vai falhar E ele foi ferido ainda Nossa Não era pra ter acontecido isso Primeira coisa Não era nem pra esse agente ser meu Né? Que eu manipulei ele Só pra tirar o agente de Cartago Ele acabou passando pra mim, né? Só não matei Porque é a manipulação Tinha mais chance Enfim Vamos lá O que eu vou fazer agora? Já negociei paz aqui Né? O meu agente já tá Tá indo pra cá Pra Burdigala Que eu já mandei uma espiã Pra Emporia aí, né? E eu tenho que Aproveitar a chance aqui Enquanto eles ainda estão passando fome Eu tenho que atacar logo essa cidade Ou então torcer pra que os Etruscos Ataquem ela antes É... O importante é que esses Alobroges Já não estão uma ameaça mais Tão grande assim E eu posso Destruir eles com mais facilidade Do que quando eles ocupavam tudo Graças aos Etruscos Bom, enfim Eu acho que Tá na hora de eu mudar o turno já, né? Então vamos lá Vamos Salvar aqui A campanha Propriamente dita E já mudar o turno Vambora Cadê? Tá aqui Façamos isso Opa Tem um Um agente aqui que não Pera aí Um general Sei lá É É um general mesmo Ele não tá Ainda Com uma habilidade colocada Então que habilidade que eu ponho nele Deixa eu ver Essa daqui é boa É... Essa daqui também É ótima Essa daqui de Great Leader Que ele tem É... Deixa eu ver aqui Que é Recommand Só pra decidir Esse daqui vai... Ah não Só que aqui é pra navios, né? Então acho que nem adianta Acho que eu vou colocar esse Great Leader Ele vai me dar Um de experiência Pra cada fileira, né? De cada... Pra todos os recrutos Mais dois de autoridade Mais quatro de moral Pra todas as unidades Aqui dá mais três de autoridade Mais quatro de moral Mas não dá A... A experiência, né? Então vamos colocar esse... Esse cara aqui Que já é um general E tanto já, hein? E ele tem vinte e poucos anos ainda É um cara muito bom Isso muito legal No Handball at the Gates Porque... Ah... Seus generais duram Você pode aproveitar as habilidades deles Já no... No realm normal Você não pode Eles morrem mais rápido do que água, né? Também um turno um ano Não sei se você use mods Mas... Sigamos em frente Olha, eles estão descendo Legal E estão passando fome ainda É hora de eu atacar, sim Os alobrogas Vamos... Vamos ver isso Ó, a Liga Etrusca Já vem descendo aqui Pela Itália Meus bons aliados Antigos estados clientes Que agora Se aliaram a mim Espero que se mantenham aliados Até o fim, né? Aí, vamos lá Minha gente aqui foi Exposta Mas tudo bem Eu consegui? O que eu fiz? Deixa eu ver Ah, legal Trinta cidades Nossa, eu ganhei mais Olha, o meu... O meu tesouro tá... Aumentando muito Deixa eu dar uma olhada aqui Nessas coisas Ancisional Condition Ah, já mudou a estação? Agora é inverno? Já chegou o inverno? E... Isso é mal Eu não gostaria de me expandir no inverno Apesar que aqui na... Na... Na Espanha Tá tudo certo, né? Expandir no inverno Não é lá aquelas coisas de... Difícil O problema é essas partículas aqui Que ficam dando lag enquanto grava, né? Mas tudo bem, vamos lá Vamos... Mover o meu espião pra cá? Olha Os Vascones não tem nada Se eles tiverem algum exército Eu acho que eles moveram pra cá Burdigala Eu não vejo nada, nada, nada O mapa acaba aqui É, exatamente Deixa eu mover um pouco mais pra baixo Me... Me custa acreditar nisso Que eles não tem nada Será que eles aceitam serem meus estados clientes? Hein? Ou será que eu ataco vocês Se vocês não aceitarem? Ha Doma de mal Cadê? Make client state Não, eles não vão querer É Até que não seria uma má ideia também Poderia Bom Deixa eu pensar na... Na expansão com os alobrodes aqui, ó Os caras... Olha, eles estão perdendo muitos soldados É hora É hora de atacar É... Vamos lá Vamos chegar perto aqui Eu ainda vou tentar sabotar eles, hein? Tentar atacar a cidade aqui E vamos afastar esse exército Vamos tentar Pra tomar Emporiae E deixa eu pegar essa minha agente aqui Vamos ver quem que eu saboto Vou sabotar esse exército aqui de 15 unidades Ela é uma agente muito boa Um Poison Provision 50% Acho que eu vou riscar Vamos lá Opa Tem um outro exército aqui Em marcha forçada Ih, faliu essa sabotagem Ah É um exército pequeno É, eu acho que é hora de atacar sim Vamos lá Vamos pra cima deles Vamos até forçar um pouquinho a marcha Eu acho que eu aguento uma emboscada Mas não muito Vamos vir até aqui só Só pra dar tempo de atacar em um turno Isso Espero não me arrepender de fazer isso E aí a gente ataca lá Com as balistas E tomamos aqui a cidade de Emporiae Olha Vai ser uma batalha e tanto Ah E o que mais eu vou fazer? Eu acho que eu vou Deixa aqui O recrutamento em Roma Vai de boa É, vamos fazer aqui Sei lá Talvez uma cataputa É, uma cataputa Seria interessante Vamos fazer uma cataputa O que eu quero fazer? E vamos fazer uns dois velitas Aí, beleza Unidades assim Que não custam tanto Não vão pesar tanto na economia Enquanto isso Eu aumento aqui Pra um Stone Cutler Não Já E já fica um pouquinho pesado Pra ordem pública Da cidade Como aqui também A não ser que eu faça Uns templos a mais Isso que a ordem tá boa, né? É, aqui na região de Roma Assim, mas é que tem esse exército Dá pra eu investir mais barato Por enquanto E conseguir lucros Vamos Aqui, ó Por exemplo Trench Mine Stone Query Eu como sempre Vou fazer o Stone Query Que é o que eu gosto E aí, beleza Já fica tudo investido E bora mudar o turno Bora lá Porque a conquista Não pode falhar Eu tenho que vir aqui E conquistar aqui A cidade de Emporiai Exato Então bora salvar o jogo E bora mudar o turno Vamos lá Salvar aqui E salvar aqui também Vamos lá Mudando o turno Cartago Por enquanto Não se mostra uma ameaça Isso é legal Os Alobrods Estão se retirando Ainda mais Da cidade deles O que que é isso? Ô, ô, ô Etruscos Que merda Que é essa? Eu acabei de fazer paz com eles Vocês já estão querendo Que eu me unam A guerra de novo Tá bom Posso me unir Mas vamos Vamos extorquir vocês 4 mil Aceita Rejeita Tá ótimo então Não quero me unir A guerra com eles não Pelo amor de Deus Vocês entraram por causa de mim Eu disse Façam guerra também Não vou mais vir na ignorância Eu só precisava do território Beleza Vamos pensar assim Vamos ver É Hostilha flora Beleza As coisas aqui Tá tudo certo Ah, o Medur se recuperou Pera aí Deixa eu voltar Lá que passou Eu li Depois que já tinha passado O Medur Ah, é aqui que você tá? Vá Volta, vai Vai lá pra Cartago Vai Vai por mar mesmo Você não tem uso nenhum Aqui em Caralhos Na Na Ilha da Sardenha Pode voltar pra cá E bora atacar agora então A cidade aqui de Emporiai Será que esse exército Vai servir de reforço? Bom Se minha espinha fizer o trabalho dela Talvez não Né Não, mas deixa de servir de reforço Cara Não, não vou E o que que eu faço? O que que eu faço? Vai Poison Se ela ficar ferida Tudo bem Próximo turno a gente recupera Não tem problema Consegui! Haha, legal Muito bom E ela melhorou o rank dela ainda Oh, beleza Vamos lá Vamos ver aqui o que que eu vou fazer Olha Isso daqui é bom, hein Mas se eu usasse ela pra isso Eu não uso Então Insight Unrest Também é uma boa Olha, Insight Unrest Cara, é uma boa isso Vamos lá Vamos aumentar isso Já tinha esquecido disso Fazia tanto tempo que eu não usava Na campanha de Spartan Eu usei tanto Deixa eu Vim aqui Então Bora atacar a cidade de Emporiai Vamos salvar aqui Caso aconteça alguma tragédia Algum crash Alguma coisa assim Então Vamos direto Olha, 70 turnos já Minha campanha E bora lá Bora atacar aqui a cidade de Emporiai Opa É Vambora Vai Sou Roma Não posso temer bárbaros Vamos lá É isso aí Vou Só cortar o load aqui Daqui a pouco Estou de volta Na batalha Até lá Beleza, voltei aqui com as unidades já posicionadas Saudades de lutar uma batalha Numa cidade bárbara Faz um tempinho que eu não luto uma De Roma E que eu não filmo no canal É verdade Na última vez que eu filmei uma batalha Contra uma facção bárbara Numa cidade Eu acho que Ou foi na campanha co-op Não sei quanto você lembra Do Cizer and Go Ou foi na Em Esparta Na campanha de Esparta Que eu ataquei muitas cidades bárbaras Isso vocês devem se lembrar muito bem Quem não se lembra Ainda dá pra assistir Foram 69 episódios Aí que a campanha teve Vamos lá Vamos derrubar esses muros aqui Então Todos Antes de eu entrar na cidade Ó 37% o dano Esse dano aqui tá 25% Eu gosto de curtir mesmo As balistas derrubando Cada Cada parte E é muito bom Atacar uma cidade Sem ser uma cidade Dos Samnitas Nossa É demais Vamos lá Derruba logo essa bosta aí Errou E aqui eu tenho que derrubar a torre Mas a torre é questão de tempo Ela cai Vamos lá Derruba logo essa torre Vamos Aí beleza Torre já caiu E eu vou destruir essa parte agora Da Da cidade aqui Do muro Né E olha só Essa porra tá errando tudo Vai ataca aqui ó Bosta Tô mandando você atacar o muro Olha Tá errando Vai lá Tem que ficar de olho 65% Até com o mão dano 20 Qualquer coisa tem a formação textudo também né Eu não vou sofrer tanto com a Com as perdas assim da Do skirmish inimigo né Olha Olha só O que que eles tão fazendo Ah Eles vão desembarcar Que interessante Nem vou entrar então Vamos pegar os nossos soldados aí Vamos cuidar do Desembarque inimigo né Vamos lá Já derruba aí esse negócio Porque o maior exército deles É mesmo que vai desembarcar agora Então aí já Já vai ser bom Não vou enfrentar eles dentro da cidade É ótimo Quanto mais puder Ela tá no campo Melhor Vai derruba isso aí O problema é que a munição Dura muito pouco Aí legal Consegui? Você já ajuda A derrubar aqui Essa parte também E enquanto isso Eles tão desembarcando Então vamos desembarcar Boa Então vou pegar meus soldados E vamos Pera aí Selecionar todos os príncipes aqui E já vamos Se posicionar aqui ó Espero que eles não desembarguem aqui Pra entrar aqui depois né Seria meio Chato isso E beleza Consegui arrebentar com essas muralhas aqui Então aproveita Arrebenta que essa do meio Se você ainda tiver bala Que eu duvido Mas pelo menos aqui já tá Prontinho pra eu entrar Pra ter invasão Romana na cidade O que que é isso aqui Ah são algumas cavalarias Levi Freeman Deixa eu ver Galic Hunters São um pouquinho melhores Spear Warriors Galic Warriors Levi Freeman Fundeiros Ai 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 Fundeiros E vamos lá Vamos embora Os meus soldados Vem andando Eu acho que os príncipes Não vão ter tanta dificuldade Pra acabar com essa Frota aí Vamos ver isso Eu poderia usar os velitas também né Tô pensando que Vamos lá Aproximem-se Vamos usar o exército todo Fazer dessa batalha Uma batalha campal E depois Quando der não É Depois quando der Eu invado aqui Essa Essa parte E já tomo Essa cidade deles aqui E me preparo Pra defender Ih Já tenho que começar A preparar um outro exército Em algum lugar Vamos lá Uh Meu Deus Esqueci de construir Numa cidade Naquela cidade Que eu conquistei Logo logo O negócio vai ficar feio Se eu não construir Vai criar muitos lãs É isso aí Mas vamos Mover então Essas tropas Focar na batalha Tenho que fazer um novo exército Na Ibéria Por isso que eu lembrei Daquilo Pra eu conseguir Aguentar Segurar as pontas Dos ataques E tudo mais Que eu posso ter Principalmente os ataques Que Cartago pode fazer Pode fazer Então Vamos lá Vamos avançar Só que vamos avançar Devagar Com essas unidades Vamos bem Devagar Marchando aqui Contra os inimigos Enquanto essas Três unidades aqui Vão Fica aqui na frente Olha só Olha só Eles estão tentando entrar Os fundeiros Hum Não pode não Não posso deixar Mas eu também não vou arriscar Mandar minhas unidades Aqui dentro Estão tão perto Não Deixa quieto Eles Deixei eles entrarem então Enquanto os outros Vão ser barrados Aqui por mim Aqui não tem torre Tão perto né Eu acho que eu posso Mover meus skirmishers Pra cá Pra tentar fazer alguma coisa Vai Vai correndo Enquanto vocês Podem marchar Tranquilamente Que vocês estão Fora de perigo Opa Olha só E é fundeiros Já vai começar né Já vai começar Vocês O que é isso aqui Vamos ver São fundeiros também Não Já são leve Furming Ainda bem que eles Não tem muitos fundeiros Vai Isso Isso Boa Boa Acaba com esses fundeiros Não gosto deles Meus pesadelos A noite são com fundeiros Vai lá Isso Enquanto isso Vocês Vem aqui ajudar E aí Eu já vou pegar Essas linhas de infantaria Já vou avançar elas Um pouco mais pra cá Andando Enquanto esses fundeiros Correm né Espera aí Fugiram já Deixa Deixa quieto Deixa quieto Fugiram E vocês Já ajudem A pegar Aqueles que estão ali Naquele canto Enquanto isso Vou mover Essas minhas unidades De infantaria Pra cá Vamos meio que Dividir aqui São fundeiros também São Mas não vão durar Muito tempo Eu Eu espero Vai lá Aqui É Eles não vão durar Muito tempo não Aqui os leve Furming já estão sendo Atingidos por Os meus Scrimishers Bora Bora Joga Joga logo Não corre não Isso Já estão sendo Bem atingidos até É Não vão Durar muito não E você Você tem que jogar Nos fundeiros Cara Você está Jogando errado Você tem que jogar Todo mundo Foca nos fundeiros Foca nos fundeiros Deixa esses carinha aqui Que ele já foge por si mesmo A natureza marca Vocês não Vocês vão Vão vir aqui E vão arrebentar os fundeiros Que eles sim Enchem o saco Eles são os Temíveis Do Rome 2 Não há nada pior Do que um fundeiro Olha os leve Furming Eles atacaram por aqui Então tudo bem Eu mando uma unidade Infantaria minha Eu quero ver Que leve Furming vai O que eles vão fazer Não vão fazer nada Isso Boa 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 Legal Vocês então Já vêm aqui na frente Preparam para aguentar O choque das unidades Vai Enquanto isso Eu ataco aqui Opa Já estou dentro do alcance Das torres Mas Eles não vão durar muito Assim que Eu atacar Então está tudo certo 44 43 40 39 38 37 Já vai cair no número deles Fica tudo certo Por enquanto eu não vejo mais nenhuma ameaça A não ser essas torres malditas O que é isso? São Celtic Warriors Ah eles já são uma ameaça Só que o exército inimigo já desembarcou completamente E aqui já Já foi embora Todo mundo já foi Então beleza Vocês podem Volte ao seu posto O que que é Não volta não Ataca esses Celtic Warriors aqui Ah vai Charge first Ataca você primeiro Você primeiro Opa O que que é isso? Você ataca aqui Você também Ota Pera aí Não vamos desorganizar o negócio aqui não Vai Move E você Ah vocês Ah já estão atacando né Tá boa Só que É Não vai adiantar muito Esse esforço inimigo não O que que eu Isso que dá posicionar perto da escada né Vai vai Você já ataca aqui Você Aqui A unidade já fugiu Vocês já flanqueiam aqui Vai Só que o problema Tá com aqueles fundeiros ali Pera aí Não vão ser mais um problema Rapidinho Rapidinho Vamos dar um jeito nisso Vai Vem cá Vem cá Cavalaria Opa Você Você Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Vamos E o que que esses 80 Que estão perdendo É que eles estão sendo Estão sendo fustigados Por fundeiro Tenho certeza absoluta disso É Aqui Ah não Odeio Enfrentar a unidade espalhada Tá Vamos pensar agora Você ataca aqui Tá Tá uma bagunça Tá uma bagunça Essa bosta aqui Tá bom A gente consegue Controlar Ela Sobra 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 muitas unidades ainda Pra invasão Opa Achei que fosse dar um lag aqui Não Um crash aqui Mas não Deu uma travadinha Tudo bem Vai Você ataca aqui E você ataca logo aqui atrás Enquanto isso A minha cavalaria Vai pegar os fundeiros Aqui Ah não São os Não importa Hunter É Unidade da distância Também Então já ataca eles Aí E vocês já focam Nesses Spear Nubles Ah São Spear Nubles Vai vai Ataca aqui E vocês Já fogem pra cá Dá um jeito nessa unidade Aqui tem os Levi Freeman Tá beleza Enquanto isso Vamos voltar pra cá Isso aqui A situação já tá controlada Minha cavalaria Já deu um jeito nisso E como deu Acabou com os Hunters aqui E já vai Atacar aqui Não Ah são fundeiros Interessante Mas beleza Aqui já era Espero matar o general inimigo Porque ele com certeza Tá aqui O Lanikos Tá aqui Nos Spear Nubles Ele eu não posso Desistir não A gente tem que Acabar com ele E aí depois eu movo Todas as minhas unidades Infantarias pra cá De novo E final Vamos finalizar a cidade Aí beleza Acabou É acabou Acabou tudo Já era Os navios Sem tripulantes Vão ficar aí na costa Até que os romanos Os tirem Então vambora Vamos Voltar pra cá Voltar andando Por favor Não não Voltar pra cá primeiro Pra sair do alcance Das torres Né Enquanto isso As minhas cavalarias Vão Andando por aqui Opa E elas vão correndo E eu já vou começar A estudar O A possibilidade Da invasão Né Porque eles tem Mais unidades De fundeiros E coisas assim Skirmishers Aqui Deixa eu ver Skirmishers Skirmishers É muito skirmisher Apesar que eles tem Onze unidades Né Aqui dentro da cidade Pelo que eu vi Na guarnição Mas É uma coisa Que dá pra Pra Que a cavalaria Já ia lidar Muito bem Então é isso aí Vamos acelerar a velocidade Aqui pra não perder tempo E já seguir em frente Pra tomar aqui a cidade A cavalaria Vem andando por aqui Tranquilo Vamos colocar ela aqui Desse lado O general Fica aí parado E as infantarias Já vem chegando perto Não vou arriscar Nem um pouquinho Mover elas Um pouco mais Perto aí Deixa eu só chegar Mover um pouco mais perto Assim Colocar elas pra correr Né Porque senão As coisas vão ficar Bem complicadas Vamos lá É que a aceleração Do Run 2 Não é igual A aceleração Dos outros A aceleração Dos outros É um pouquinho maior Né Do que a aceleração Desse Né Mas tá A coisa tá indo Tá andando Aí eu acho que Eu já posso até Mandar aproximar Por aqui Que eu vou Tá livre do risco Dos skirmishers Né Eu só sei que eu tenho Que invadir por esses Dois buracos Que eu abri aqui Isso daí é É certeza Então eu já vou Mandar correndo mesmo Aí eu mando marchar Quando já chegar mais perto Na hora do posicionamento Já vai ficar melhor Apesar que eles estão Active Deixa eu ver aqui Eager Flank Secure É Não tem nenhuma exausta Mas pode ser que venha ficar Então não vamos arriscar Não Vamos Ir bem devagar Enquanto isso Eu já posso mandar Uma Duas unidades cobaia Né Pra tentar Lutar com os skirmishers Aqui É Vamos mandar Vamos mandar Duas unidades cobaia Enquanto isso Vocês Vão ficar Vão Já chegando Pra se posicionar Qualquer coisa Se eles estiverem Muito pouco mesmo Essas cavalarias Já dão conta Né Se forem só skirmishers Eu consigo Acabar com eles Vamos lá Go Romans Entra aí na cidade Olha só Hum Eles já vão Derrubar alguns cavalos mesmo Mas alguns Né Nenhum Ha Legal Isso aí Já vou chegar aqui Rebentando com eles Aqui na Pelas costas Espero que os outros Não se aproximem Tão rápido Aí ó Aqui já era Já fugiu Só porque eu falei Da aproximação Já estão atirando Já Mas beleza Vamos Tacar aqui Olha Eles já estão fugindo Nossa Por que que eu fui esperar As infantarias então Não precisava Beleza Opa Caramba Que lag Quando eu dou zoom Não é normal Isso Enfim O Promo 2 ainda Enfrenta alguns problemas De FPS Bem antigos Mas vamos lá Vamos Tacar esses caras Ah não Já Já era Já Legal Só vou tomar o portão Então vai ficar tudo certo Aqui com as minhas cavalarias E tem que tomar praça também Né Se a cidade só tem uma praça central Nas outras unidades vão estar aqui Tenho certeza absoluta disso Hum Tá certo Vamos então Tomar aqui o portão E já ver o que que vira aqui Ó As unidades já estão entrando As minhas Vamos Opa Isso Já vamos entrar aqui Com as minhas unidades Pode ser correndo mesmo Opa O que vocês estão fazendo Volta 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 Vem aqui Volta pro portão Não Não Ai meu Deus do céu Vai vai O que que eles estão fazendo Eu não mandei atacar não Que eu me lembre E nem me ouvi Né Eles estão fazendo isso por conta própria Mesmo Eles são chatos E o que que eu vou fazer Tem que mandar as unidades Aqui pro centro da cidade Não tem jeito Olha só Essa cavalaria tá com 46 soldados Não era pra ter saído correndo Não era Eu tava tomando o portão Ai 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 O que que eu fiz Vou ter que rever o vídeo Pra entender Olha eu vou perder uma unidade do nada De graça né Também por causa da força excomunal Das torres Que esse jogo tem Nunca vi Uma torre ser tão forte assim Mas vamos lá Aí beleza Ufa Não vou mais mandar essas unidades fazer nada Vamos avançar um pouquinho E vocês já Vão chegando aqui perto Eu vou usar as cavalarias Só em situação emergencial agora Acho que essas unidades de infantaria Dão conta De tomar cidade E que lag desgraçado Isso daí Será que é porque eu tô filmando faz tempo Essa batalha aqui Não sei Sei que isso não costuma acontecer E ainda Vocês estão fazendo o que Vocês estão fazendo o que Não 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 é pra ir por aqui não Pra ir por aqui Oh já ganhei Tá beleza Então é isso aí Vou só encerrar o vídeo aqui Cortar o load aqui Já tô de volta com os resultados Até lá Beleza Voltei aqui Com todo mundo derrubado Acabei com esse exército inimigo O Garrison Arms Meio que se rendeu pra mim né Isso foi bom E já vamos Ocupar aqui a cidade de Emporiai E Bom Se eles me atacaram No próximo turno que ataca Acho que eu nem vou lutar Luto automaticamente aí Já venço a batalha Porque a coisa tá meio fácil É Vamos ver aqui ó Tem um Cicis Essa cidade aqui que eu posso tomar Né E essa outra Vamos ver aqui Que tipo de construção Cretinho aqui Olha a construção militar E boa hein Aqui nessa cidade E deixa eu dar uma olhada aqui Em Tolosa Olha só Esse negocinho aqui ó A república dessa cidade Tá caindo Eu tinha esquecido dela Templo E Aqui um Fields of Mars Pra eu já Ir melhorando Os meus exércitos aqui Então é isso aí Espero que a cidade não rebele Eu esqueci mesmo dela Já era pra tá No próximo turno pronto E as coisas começarem a melhorar E isso não vai acontecer Vamos ver mais o que eu faço Nesse turno Lave Trader Wine Trader Cattle Trader Ah um anfiteatro Legal Pra manter a ordem pública Legal Um Dry Dock Dá menos 4 jardim pública Isso dá mais 6 Podemos fazer um Dry Dock aqui Ah não Pera aí Acho que não É um porto militar É vamos fazer um porto militar Vai Cartago pode ser que dê problemas É Vou fazer E aqui Vamos fazer um Manipular Barracks E aqui vamos Converter pra uma Roman City Gastei demais Mas tudo bem Qualquer coisa Começa a extorquer as facções Aqui fica tudo certo Legal Tá feito aí Vamos esperar pra ver o que As outras facções vão fazer Se os Alobrods vão me atacar Tentar retomar Emporia Ou se eles vão Recuar Pra Cicis E eu vou pegar essa minha espiã E vou tentar recuar de volta Que que é isso? Eita Eu tomei essa idade Eles pararam de passar fome É Talvez a construção Que tava consumindo comida Tava aqui Agora eles vão crescer Mas a pergunta é Vão crescer com qualidade? E de onde é que eu tirei Que eles pararam de passar fome? Aqui tá passando ainda E aqui não Estranho Enfim Vamos lá Salvar aqui Mudar o turno E vamos ver o que vai virar Opa Saiu de todo Beleza Essa campanha É essa mesmo Saiu aqui da Da ordem Isso E já vamos salvar aqui também Depois a conquista De Emporia E vamos dar o turno Esse carinha aqui Já tá voltando Pra Portugal Não sei Tô na dúvida Nesse atago Esses Vascones Ou não Não quero Mas Também uma ameaça Aqui atrás Fica muito chato De conter Qualquer coisa Talvez seria bom Sugerir o alvo Aos Etruscos Apesar que eu tenho que estar em guerra Pra sugerir o alvo Aí os Etruscos Tomariam lá atrás E eu ficava tranquilo Mas tudo bem Vamos lá A gente pensa nisso depois Não é pra hoje É pras próximas partes Triumph Foi algum general meu Que conseguiu um triunfo E tal E vamos lá Deixa eu ver aqui Gara transalpina Unhappy populace Isso não é bom Apesar que Mas a ordem pública Vai começar a subir Aqui nos próximos turnos Então tá bom Troubled populace Aqui Nessa Spanish Terrier E a minha construção completa Roman Village Iron Ficou pronto aqui Não Aqui não Ou foi aqui em Tolosa Ah foi em Tolosa Então Isso exato Que eu Fiz numa vila romana Aqui E romanizei Cidade Legal Cidade civilizada Agora E esse carinha Não saiu daqui não Tá aqui nas minhas terras ainda Talvez eu tenha que lutar Com ele no próximo turno Não quero deixar Um exército inimigo Parado No meu território Mas vamos espionar O território inimigo então Pra ver o que eu encontro Por aqui Por enquanto Só esses exércitos parados Vamos dar uma olhada Mais pra cá Não tem mais nada Parece um campo aberto Aqui os Os inimigos Que pararam de passar fome Agora sim Pararam de vez E bom Eu vou ter que Lutar com esse exército Aqui O mais rápido possível Se eu quiser Fazer Impedir que ele volte Eu vou ter que enfrentar Uma batalha campal Com ele Será que dá pra enfrentar Hoje? Não sei 35 minutos Na sessão atual Acho que hoje já deu Se não demorar muito Renderizando e postando Esse vídeo E amanhã Que é o dia que eu quero postar Na terça-feira Eu queria postar Dois em cada canal Então não sei se vai dar Se esse vídeo demorar um pouco mais Então é isso aí pessoal Acho que eu já vou encerrando O vídeo por aqui mesmo Se vocês gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostarem Sem problemas Clique no não gostei Se gostaram mais ainda Adicione os favoritos E também se inscreva no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado mesmo Do vídeo E até a próxima Falou